Você já ouviu falar no bloco Miolinho Mole? Pois é, eles se intitulam o bloco mais bobinho do mundo. E essa turma colocou os hospitais públicos de Pernambuco no clima do carnaval, principalmente a ala pediátrica. Confira aí. Lá vem eles. Além de fantasiados, como todo bom folião pernambucano, eles exibem sempre um narizinho de palhaço, muita cor e brilho. O jaleco de doutor é só um detalhe, porque aqui o tratamento é na base da folia e da diversão. É, fica mais animadinho, né? Com certeza. Porque aqui a pessoa ficar aqui presa, aqui é ruim. O pai da Milena também entrou no clima. Nesse momento de hoje que eles estão vindo, já se aproximou do carnaval, eles estão presos, eles estão querendo sair. Então isso é uma forma de alegrar eles. Há 10 anos, integrantes do projeto Doutores da Alegria levam pacientes e funcionários a caírem na folia, não só no carnaval, mas também em outras épocas especiais do ano. Os benefícios desta terapia podem ser conferidos no rosto de cada um que acompanha este cortejo de besteirologistas. Porque para nós, atores e palhaços, a criança é o mestre. Com elas a gente aprende a ser uma pessoa melhor, a ser uma atriz melhor, e a viver um mundo melhor e pensar que o mundo pode ser muito melhor do que é. A ver, a ver, a ver...